Como vê, estamos a ir à Praia de Zalala. A praia não está cheia por causa da doença de Covid-19. Mas, porém, vamos conhecer a Praia de Zalala de Kilimane. É uma das praias mais bonitas desta província. É uma das praias mais conhecidas aqui em Moçambique. É a Praia de Zalala, uma praia muito bonita e muito calma. E a dever mesmo, pessoal, que é uma praia mesmo de dar vontade. Vamos ver pouco a pouco a praia. Estamos a entrar, não vejo, aqui ainda tem casas, tem condomínios, tem uma paisagem bem linda. Está bem linda, bem linda, é um beijo a caminhar, é só se inscrever no canal. Pode haver muitos locais bonitos, daqui de Moçambique e conhecidos também. Nunca é demais dar um like pra dar uma forcinha e tal. Vamos ver como é uma paisagem bonita, muito bonita, muito bonita, a paisagem muito bonita, muito bonita. A ver, um mato denso com essas árvores, muito bonita mesmo, a paisagem está muito bonita. A praia ali está, a Praia de Zalala, nós vamos de assim, deste lugar. A praia está bem bonitinha e tal. Este lugar é muito bonito, muito bonito mesmo. É a Praia de Zalala, de Kilimane, a Real Branco, como vejo todo chinelo. Não esqueçam de dar um like e se inscrever no canal. Estamos a visitar a Praia de Zalala, em Kilimane, província da Zambésia. Uma das praias muito conhecidas, por ser bonita. E um lugar aconchegado, um lugar mesmo simples, aconchegado. Um lugar da praia. Este lugar é de Zalala. É uma praia muito, muito bonita, muito linda, muito linda, muito linda. Zambésia, que limane, Preza de Zalala. E aí, chegamos na praia. A praia é de Zalala, muito linda, muito linda, muito linda, muito linda. Uma praia muito linda, muito linda, muito linda. Bacana. E aqui, vamos lá. Aqui, é uma praia de Zalala. Uma praia de Zalala. Uma praia de Zalala. Uma praia de Zalala. Um grande. Nada a falar. Esta aqui é a Praia de Zalala. Quem não se inscreveu e ainda se inscreve no canal, hoje fiz esse vídeo para vos mostrar qual é a praia de Zalala, Zalala Kelimani, uma praia muito bonita, muito bonita, me dá gosto de ver na praia, vim, vim.